Teu olhar fascina como moonlight Seu sorriso é capaz de me tirar a paz Se você não quer, sabia que eu quero demais Essa noite sou eu e você e ninguém mais Teu olhar fascina como moonlight Seu sorriso é capaz de me tirar a paz Se você não quer, sabia que eu quero demais Essa noite sou eu e você e ninguém mais Teu olhar fascina como moonlight Seu sorriso é capaz de me tirar a paz Se você não quer, sabia que eu quero demais Essa noite sou eu e você e ninguém mais Teu olhar com certeza é o mais belo Teu sorriso é tudo que eu espero Teu desejo nesse verso eu manifesto O meu desejo nesse verso eu manifesto Teu olhar fascina como moonlight Seu sorriso é capaz de me tirar a paz Se você não quer, sabia que eu quero demais Essa noite sou eu e você e ninguém mais Essa noite sou eu e você e ninguém mais Essa noite sou eu 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 e ninguém mais O meu desejo nesse verso eu manifesto Essa noite sou eu e você e ninguém mais O meu desejo e ninguém mais